E aula prática aí de empilhadeira Né Modo aí Modalidade né Particular Rodrigo não vai pedir direitos autorais mano Não é casacaio pro meu lado Retirada perfeita né Então essa aí é o módulo particular Se você deseja aí Fazer o treinamento aí de empilhadeira É só nos procurar Instrutor aí Daniel Andrade Aula composta com teoria E prática no equipamento O rapaz aí Se saindo muito bem aí na aula particular Aula VIP Para operador de empilhadeira É só entrar em contato com a gente E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri